Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Marcelo Massa, eu tô aqui com meu amigo Jefferson, nós somos do canal Estado Imaginário, tudo bem? Então, hoje a gente veio aqui dar umas indicações, na verdade a gente veio falar abertamente algumas coisas da Netflix A gente tá assistindo e a gente vai pedir pra vocês indicar séries, animações, filmes pra nós assistir também O que eu assisti, eu vou falar uns dois, uns três animes que eu assisti aqui, né, baseado em animes E vou falar primeiro, Tokyo Ghoul, eu assisti a versão live action de Tokyo Ghoul, achei interessante, né, tem suas limitações Mas achei interessante, eu não vou me aprofundar porque, se não deixar o vídeo muito estendido, eu vou só dar umas indicações aqui do que eu gostei, tá O Bleach também é outra série baseada num anime de live action que eu recomendo pra vocês, que eu curti muito Já Fullmetal Alchemist, o filme, eu achei muito ruim, tá, não recomendo, pra quem gosta do anime, não recomendo assistir o live action, não curtir E que eu assisti ontem, exatamente ontem, um filme novo que saiu, The Silence, né, que é uma... Tentaram fazer uma cópia entre Um Lugar Silencioso com Bird Box, na verdade é uma cópia bem pobre e feia e ruim dos dois O filme é um vale, não vale um minuto do seu tempo, passa longe Alguma recomendação, é isso, né, né Não, sem muito radicalizar, realmente só pra colocar pra vocês aqui, que sempre cabe a mim aquela situação Por favor, se inscreva no canal, ative o sino, é o sininho, tem que visualizar, né, a gente Colocar o comentário, e nesse comentário, eu queria colocar pra vocês o seguinte Eu assisto no Netflix um pouco menos, bem menos do que o máximo Vou começar agora por conta, inclusive, do canal, porque eu comecei a ter muitos pedidos de opinião, né Ah, dá opinião sobre tal coisa, tal coisa, tal filme, tal seriado, tal, tal desenho E eu preciso, então, né, em respeito, inclusive, ao canal, né, a situação que nós estamos propondo aqui Nessa conversa entre amigos, entre fãs, é assistir as produções da Netflix Como eu já falei em alguns outros, né, pontos, tal, são muito boas Às vezes, às vezes, realmente, são completamente descartáveis, né Tem um 880 aí, até agora eu não vi o cinza, não, é 880 aí O que eu vi pela última vez foi Estrada Sem Lei, né É o... Passando, né Exatamente Kevin Costner O Kevin Costner, eu prefiro vê-lo em outros tipos de produção, mas, enfim Entrega ali, né, uma personagem interessante, um Ranger aposentado, né Que vai atrás do famoso, né, casal John e Clyde Interessante a visão, um filme um pouco mais lento, um filme mais, né A visão da parte da polícia A visão da parte da polícia, né Uma questão de um drama mais desenhado ali A cat bait, né Boa pra avaliar, como sempre, né Centrada, entregando aquilo que tem que entregar Achei legal E o que eu tô pedindo, o que eu tô pedindo não O que eu tô recebendo muito de pedido aí pra ver É um telhado Que vai ser até interessante porque eu tô por fora dele Diz que é muito famoso, mas eu tô por fora dele, assumo Tô aqui, não passei o nome da verdade, como eu já falei algumas vezes Que é o Lobby Lobby Death Robots, né Que parece que são seriados que não tem uma interligação Lembra um pouco o Black Mirror, né Cada episódio é uma história Eu ainda também não assisti, eu vi que tem 18 episódios já É uma coisa que nós queremos assistir E depois trazer um resumo aqui O que a gente achou Que eu já vi alguns pedidos de vocês Isso, e aí a ideia é essa mesmo, né Eu achei bacana porque tá com um canal bem recente, né Mas esse vídeo vai chegar pra vocês Nós temos um canal há um mês E já temos essa colocação Acho que essa interação é completamente, né Necessária, completamente coerente, né Acho que foi o propósito do canal E a gente veio pedir aqui pra vocês também Indicar aí séries, filmes, animações, animes, né Eu, particularmente, gosto muito de animes Pra gente assistir no Netflix E trazer vídeos ali comentando, dando nossa opinião Escreve aí nos comentários, tá Dê, dê, fala a sua opinião Sem dar spoilers, por favor, né Mas aí, dá indicações pra gente também Pra poder assistir, pra ter mais conteúdo aqui pro canal Tá bom? Então essa proposta do vídeo de hoje foi essa aí Não esquece de se inscrever, de curtir, tá De apertar o sininho lá E deixa o seu comentário aí E vamos ajudar o canal a crescer Valeu, valeu, obrigado Tchau, tchau